Fim de semana os criatameg Pra encostar liguei logo no black Tá ligado, nós é de mili Tô com meus faixa, tô com meus mano Calvo na tropa só aceito um Calvito mano, bico doce Safada ela quer tomar doce Tipo mocega, pareço de noite Essa joia brilhão no meu pulso Ele ronca na net, mas perto de mim Você sabe sua perna treme meu negro Pode falar de nós, mas também Outro patamar Eu comprei a loja rindo Isso foi pra marolar Isso foi pra marolar Quando veio o cash mesmo Cê começa a valorizar Vixe A igreja, puxa aquele efeito O povo gasta Chega notificação no meu telefone Sua mina tá louca rendendo pra mar Tá rendendo pra mar Não sei se foi por causa da corrente Ou por causa da dedeira de VVZ Ela insiste mano Não é coisa nem de rir Pique modelete, já engana o sete Acha que ouve o seu oitavo a cair Mas aqui não tem papo não Vai voltar de rap pros alemão E essa grupa tá se passando Na real não vale um barão Negue é be black na situação Aprecia a visão Se tu ver a tropa passando Na real não vale um barão Pode falar de nós Mas tamo em outro patamar Eu comprei a loja rindo Isso foi pra marolar Eu comprei a loja rindo Isso foi pra marolar Tchau 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 Tchau